Olha, um ícone da Segurança Pública de Governador Valadares recebeu na manhã desta sexta-feira uma homenagem da Polícia Militar e ganhou uma companhia com o nome dele. Olha que legal, nossa equipe acompanhou a solenidade de lançamento e a reportagem está aqui, pode balançar. Na manhã desta sexta-feira, autoridades militares e civis estiveram presentes na solenidade de lançamento da Companhia Coronel Pedro. O evento foi realizado na região central de Governador Valadares. O comandante da oitava região da Polícia Militar explicou sobre a criação da iniciativa. A Companhia Coronel Pedro é uma companhia que nós criamos, é uma companhia virtual, que ela está dentro da nossa companhia escola. É uma companhia que toda vez que a gente for lançar os nossos alunos, aqueles discentes da nossa companhia escola em uma atividade operacional, a gente utiliza a Companhia Coronel Pedro. Mais de 100 militares participaram do lançamento da Companhia Coronel Pedro. Diversas operações foram desencadeadas para garantir a segurança da população em Governador Valadares e em outras regiões. A partir de hoje, esses soldados, então, começam a entrar numa nova fase acadêmica, que é a fase operacional. Então, hoje eles estão sendo lançados nas ruas para fazer efetivamente segurança pública e aliando a teoria à prática. Então, hoje eles vão estar, a partir de agora, colocando em prática tudo aquilo que eles aprenderam no banco teórico. O comandante da região militar explica ainda que o nome da companhia é uma homenagem ao patrono da segurança pública de Governador Valadares, Coronel Pedro Ferreira dos Santos. É um ícone aqui da segurança pública aqui em Governador Valadares, principalmente, não só em Governador Valadares, como a região, que foi um oficial que esteve aqui labutando, desde sua época como capitão, delegado de captura, que promovia a segurança pública da região e promovia a justiça em sua região, aqui nessa região, à sua época. Foi elevado a coronel pela polícia militar e, inclusive, Governador Valadares, Coronel Pedro é o patrono da segurança pública aqui. Nós temos uma lei municipal aprovada, onde o Coronel Pedro é o patrono da segurança pública. Então, hoje a gente está fazendo essa homenagem ao Coronel Pedro, lançando essa companhia ligada à Companhia Escola, para que nós possamos eternizar dentro da nossa Companhia Escola e para que os nossos alunos em formação conheçam quem foi o Coronel Pedro. Uma das instituições participantes do lançamento da plataforma foi a CDL, Câmara de Dirigentes Logistas. O presidente da associação, Rogers de Marco, destacou que o aumento da fiscalização policial é um desejo antigo dos lojistas. Os comerciantes, de forma geral, têm demandado isso, né? É uma preocupação, tem se tornado uma insegurança de vários atos que estão acontecendo, principalmente no centro de Valadares. Então, essa demanda agora, ela acaba sendo minimizada por esse projeto que, com certeza, vai reduzir ou até acabar com esse problema que a gente vem vendo ao longo do tempo aqui. Homenagem pontual, está aí registrada. Homenagem pontual, está aí registrada.